O amor faz com que a gente transcenda os nossos limites. Em algum momento da vida, todo mundo vai passar por uma situação onde a gente se sente muito desamparado. Eu tenho uma filha autista e sofro de depressão. Está muito difícil lidar com as minhas angústias e com os problemas da minha vida. Esses dias, eu quase fiz uma loucura. Eu preciso de oração e uma palavra de conforto. Ana Lúcia Ana Lúcia tem uma filha com autismo e sofre de depressão. Ana, é interessante você primeiro buscar ajuda, porque em alguns momentos da vida, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, a gente tem muito mais força do que a gente acredita que tem. É importante assim... O amor, ele faz com que a gente transcenda os nossos limites. Então, às vezes, o amor à nossa filha, fazer esses sacrifícios, até a gente conseguir esse amparo, essa ajuda, essa orientação profissional também. Porque, às vezes, é preciso passar pelo psiquiatra. A depressão lá também pode ter uma questão química. E quando a gente consegue ter esse respaldo, né? Primeiro, a gente vê que não está só. Que tem outras pessoas que estão olhando por nós. E em algum momento da vida, Dal, todo mundo vai passar por uma situação onde a gente se sente muito desamparado. A gente viu esse outro caso dessa senhora, né? Que tem um tumor na cabeça e não tem o que fazer, não existe um tratamento específico para aquilo e dói demais. Então, em situações como essas, onde, às vezes, a gente não consegue forças ou a gente não consegue uma solução para acabar com aquilo, só nos resta ter que conviver por um tempo com aquilo, né? E é importante que a gente tenha pessoas do nosso lado, porque, nesse momento, quando a gente não tem esse suporte interno, é preciso buscar, principalmente em Deus, porque é a força maior, que quando as nossas forças já não dão conta mais, eu preciso contar com uma força maior e, às vezes, essa força vem através de outras pessoas. Por isso que é importante, Ana, você fazer esse movimento para buscar ajuda nesse momento, que agora está difícil para você sozinha, tá? Você sabe, Ana, às vezes a gente quer fazer uma grande luta e a gente não está suficientemente preparado para essa luta. Às vezes, a gente está colocando sobre a gente um fardo de dar conta de tudo e de todos. E a gente não está conseguindo levar isso adiante, porque a gente se impôs, talvez, uma carga maior do que a gente pode suportar sozinho. Então, nessa hora, a consciência da realidade, sabe? O que eu posso, o que eu não posso. Onde é que eu preciso de ajuda? Quem são as pessoas a quem eu vou recorrer? Se você não tentar chegar até alguém, pedir ajuda, é sinal que você não vai conseguir mesmo. Mas romper essa barreira, sabe, de uma certa timidez, bater numa porta, bater numa outra porta, estou precisando de ajuda. Tem, talvez, a sua comunidade que você frequenta, a sua igreja. Talvez tenha ali um padre que possa abrir alguma porta para você, possa te orientar. Alguém aí nessa comunidade que possa ouvir você. Só o fato de você poder falar, já poderá ser de grande ajuda. Eu quero muito que você se sinta amparada, que você se sinta ajudada. E aquilo que a Meire está dizendo para você, leve isso muito a sério. De você buscar ajuda. Ajuda. Precisa humildade em alguns momentos, porque a gente como pai, como mãe, muitas vezes quer ser super-herói. Mas a grande questão não é ter um filho autista ou uma filha autista. A grande questão é que você está em depressão. E estando em depressão, é claro que a realidade que cerca, fica tudo muito mais difícil, tudo muito mais pesado. Pode ter certeza que uma vez que você esteja curada dessa depressão, você vai entender que a filha com autismo vai ser muito mais simples. se você lidar, você fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque eu conheço gente que está tendo os mesmos sentimentos que você, e que não tem um filho autista, mas também não está conseguindo dar conta daquilo que precisa. Não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo levantar pela manhã, não está conseguindo ter brilho nos olhos. Então a grande questão a ser enfrentada é a sua depressão. Esse é o ponto. E para isso você precisa buscar ajuda.